Bom dia, boa tarde e boa noite. Olha aí gente, a cidade de Ibepéba você vai ficar conhecendo a partir de agora. Ibepéba é mais uma cidade aqui na região de Irezê e nós vamos dar uma volta aí por ela. Você na companhia do seu amigo Marcos, nós mostramos o nosso sertão baiano, as cidades, os povoados, as rodovias roças e muito mais. Você aí no conforto do solar fica contemplando. Você aí que se impulsa em qualquer parte do nosso Brasilzão e em qualquer parte do mundo, receba meu abraço e muito obrigado aí pelo carinho de sua atenção. Estou aqui dentro dessa cidade, cidade de Ibepéba, mas o município de Ibepéba é muito grande, tem uma extensão territorial muito grande, tem vários povoados. Aqui no município de Ibepéba tem Miroróis, um povoado muito grande e também tem muitas roças de bananas ali. Grande produção de bananas tem ali em Miroróis, pertencente ao município de Ibepéba. Ibepéba está aqui a 40 km da cidade de Irezê, Irezê que é a cidade polo da região. Você vindo de Irezê, você passa pela cidade de Ibepéba, passa por aqui por Ibepéba e à frente está a cidade de Parra do Mendes. E nós temos aí vídeo mostrando todas essas cidades. Temos também outros vídeos aí, aqui da cidade de Ibepéba, mostrando outras ruas. Não esqueça de deixar aquele joinha para nós. Você que não é inscrito, se inscreva aí, para você ficar conhecendo a nossa Bahia. Nós viajamos por várias cidades aí do nosso estado para registrar imagens para todos vocês. Vamos que vamos na carona aí, gente. E aí, Ibepéba. Essas localidades tem muita gente daqui desse município que mora no estado de São Paulo. E você, porventura, estiver nos assistindo, receba meu abraço e reveja a sua cidade. Mata saudade aí. Aí à frente está o cemitério dessa cidade. Mata saudade aí. Compartilhe nosso vídeo com seus amigos Para que eles fiquem também conhecendo as suas localidades Música 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 É a região de Irecê A região de Irecê É uma região agrícola Música 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 É dando um giro Pela cidade de Ibipeba É você conhecendo mais essa cidade Ibipeba Olha o nome aí Eu amo Ibipeba Essa igrejinha aí Igreja católica muito interessante Música É o interiorzão da Bahia Sendo mostrado ao vivo E a cores aí Para o Brasil e o mundo Música 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 E é isso aí Você que se encontra aí Em qualquer parte de nosso Brasil Receba meu abraço Veja aqui Veja aqui gente E você que conhece aqui a cidade de Ibipeba O mesmo é daqui Mora aí em São Paulo Temos nossa amiga Já sei Que é da Tem parênteses aqui nessa localidade Mora aí em Ibipe É em São Paulo Olha aí minha amiga A cidade de Ibipeba Música 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 Tchau gente Música